Agradeçamos por Meimei, psicografia de Chico Xavier. Sabemos que a nossa mente, para evoluir, sofre processos de transformação, por vezes violentos e rudes, qual acontece à terra necessitada de amanho para produzir. Assim também nossa inteligência não se modifica sem a visitação da dificuldade. Ofereçamos o coração ao divino cultivador que é Jesus. Jesus, digne-se, o Mestre divino, fazer de nossa existência o que lhe aprouver. Se a dor nos procura em forma de incompreensão do meio ou na máscara de tristes desilusões terrestres, abençoemos-la, acentuando a nossa fé viva em nosso Senhor e continuemos servindo ao próximo, na medida de nossas possibilidades, porque a dor é realmente a sábia instrutora capaz de elevar-nos da terra para os céus. Assim seja.